O que é isso? Presente de duas semanas, Olivia Pai. Obrigada, Popeye. Elas são lindas. Você não te via. É, o jardineiro também disse isso. Já vi que está enfiando a cara nos livros mesmo. Já encheu a sua cabeça com tanta informação que achou que ela fosse explodir? Não, mas quer saber? Uma vez eu cheguei ao nível 3 do Super Mario Bros. E isso foi coisa de louco. Eu ainda tenho muito mais para ler. Ah, não, não. Está maneiro. Vai fundo. Eu tenho muito o que fazer. Will, eu estou estudando. Eu também. E já estou pronto para passar na prova. Amor, é que eu tenho um provão de Shakespeare por esses dias. Tá legal. Então eu vou te ajudar. Tá bom. Anda. Leia um trecho desse livro e eu tento identificar a peça, tá? Tá. Não vale colar, não. Eu chego para trás. Vamos lá. Essa você nunca vai acertar. Romeu, Romeu, por que és Romeu? Outro. Temos de ao peso do passado arcar. Só de emoção, não de dever falar. Isso é... Albany, Quinto Ato, Sena 3, Rei Lia. Gata, você é boa! Nem tanto. As crianças estudam Shakespeare desde o ginásio. Eu só estou chegando lá. Qual é? Para de historinha. Você é a garota mais inteligente que eu já conheci. Quando você começa a dizer esses palavrões aí, eu chego até a ficar tonto. Obrigada, Will. Você é o único cara que eu conheci que gosta desse meu jeito intelectual de ser. Ah, minha filha! Oi, Kayla. Oi, Will. Espero não estar interrompendo nada, mas provavelmente estou. Bem, eu só queria pegar mesmo o talão de cheques porque preciso comprar uma roupa nova pra festa da Fraternidade de Sábado. Quem vai dar uma festa? Os rapazes da Sigma Sigma Gama. Um grupo muito legal vai tocar e todo mundo vai estar nessa festa. E aí, gata. Parece maneiro. Vamos. Eu não estou a fim de ir. Valeu. Tchau. Peraí. Por que você não está a fim de ir? Eu já fui a uma dessas festas, Will. É mais ou menos como estar em outro planeta. Não tinha ninguém pra conversar comigo e eu fui embora dez minutos depois. Então está tudo bem. Você vai comigo. A gente pode ir a uma festa da minha Fraternidade. Sua Fraternidade? É a Sigma dos Manos. Está certo, minha querida. Eu estarei na sua casa às oito. Visto alguma coisa ouçada. Me surpreenda. Eu estou numa fase perigosa. Pensei em ficarmos perto da lareira, ouvindo Frank Sinatra. E depois de um conhaque ou dois, o céu será o limite para nós. Você sabia, minha querida, que eu sou um excelente fotógrafo? Eu espero que não seja tímido. O quê? Então as cortinas ficarão prontas na quinta, filho. Até logo. Até logo. Vou jogar logo. O amor-boa, pronto vamos ficar com mais uma vez. Aí vai. Namorando uma mulher mais velha. Estou orgulhosa de você. Agora sim você vai virar gente. Quando você tem uma mulher fantástica do seu lado, é como se tivesse um milhão de dólares. Droga, estou com dor de cabeça. Aí, quando eu estou com dor de cabeça, a Keila pega um vidro de óleo para bebês e faz uma massagem bem forte nas minhas costas. E depois disso... Eu não quero ouvir esse papo. Eu vou para a aula. Só tem aula daqui a uma hora. Eu sei, mas às vezes tem um jogo de vôlei feminino na quadra e elas usam aqueles shortinhos pequenininhos. É, isso realmente é uma vergonha, não é?